E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da Pampa. Ontem à noite lá no Equador o Grêmio venceu a LDU e se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Durante toda a semana o Grêmio treinou para estar assim, na ponta dos cascos. A ordem passada por Roger Machado era trocar passes e foi assim que Douglas abriu o placar. A aproximação do meio campo com o setor de ataque fez Juliano achar Bobô, que marcou o segundo. Na volta do intervalo a LDU resolveu pressionar. Dos pés de Quinteiros surgiu a esperança equatoriana. Foi aí que o torcedor gremista se perguntou, será que a tão temida altitude vai começar a fazer efeito? Mas o Wallace tratou de dar a resposta. O gol cedo, claro que gera um pouco de descontrole emocional por parte da gente, mas eu tenho a cada jogo, a cada compromisso, uma equipe cada vez mais madura e que conseguiu voltar para o jogo e conseguiu fazer o terceiro gol. No finalzinho, a LDU ainda diminuiu, com o Cevajos. Mas lá no Equador, em pleno estádio Casablanca, com altitude e tudo, quem venceu foi o Tricolor Gaúcho. Foi um grande jogo, um jogo de xadrez efetivamente, e que a gente entendia que o adversário no segundo momento, na segunda etapa ia partir para cima e nós poderíamos conseguir contra-atacar bem. Seguramos até o final. Tá certo, o Grêmio até sofreu por jogar na altitude dos 2.800 metros de Quito. Mas o resultado garantiu ao time de Roger a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Música Música Música